Após um evento com empresários no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a retomada do crescimento. Ele defendeu a votação no Congresso Nacional da proposta de criação de um teto para os gastos públicos e também da reforma da Previdência. Temos sim muita pressa na aprovação da emenda constitucional do controle de gastos. Nós esperamos que seja aprovado o mais rápido possível. Estamos recebendo do Congresso mensagens muito positivas nesse sentido e a nossa expectativa é que seja aprovada o mais rápido possível. Nossa expectativa é que a reforma da Previdência também, que está em ritmo avançado de estudos e de negociações, seja apresentada tão logo quanto possível. Mas, de novo, dentro da linha de que vamos fazer certo, vamos fazer algo que de fato seja eficaz e funcione, mas que seja de fato implementada o mais rápido possível. Impostos, já anunciamos isso quando anunciamos a meta fiscal de 2017, de que até o dia 31 de agosto, que é o prazo legal, nós vamos analisar. Primeiro, o crescimento das receitas públicas previstos para ocorrer deste ano e do ano que vem e o possível ingresso de privatizações, concessões ou torgas. E que, se necessário, que é o último caso, nós sim faremos aumentos pontuais de impostos que sejam de fato, de verdade, temporários, porque a carga tributária brasileira é muito elevada. E em Brasília, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o presidente Michel Temer pediu um estudo para a criação de um regime único da Previdência Social. O pessoal começou a se dedicar a ver quais seriam as variáveis para nós pensarmos num regime único e qual seria o tempo de transição para esse regime único, porque nós temos algumas disparidades. Entre o servidor público e o trabalhador do regime seletista, hoje já está muito fácil, o teto já está definido. Nós temos apenas aqui a questão de como se atinge o direito, então a aquisição do direito à aposentadoria. Mas tem solução.